Achou que o PC iria desistir? Achou errado, otário! Seguinte galera, ontem a noite o PC Siqueira lançou mais um vídeo falando do L'Oreal Vídeo esse onde ele demonstra mais uma vez o quão merda o L'Oreal é E sinceramente cara, eu não tenho a menor vontade de falar do L'Oreal no meu canal, sinceramente Poxa vida, é um cara que autodeclaradamente é um merda Isso, eu era um merda, continuo sendo um merda, é verdade E sei lá, tem gente que leva ele a sério e é isso que me deixa mais puto É a galera que leva um merda a sério Isso, eu era um merda, continuo sendo um merda, é verdade E aí isso torna obrigatoriamente vocês que levam o L'Oreal a sério seguidores de um merda Isso, eu era um merda, continuo sendo um merda, é verdade Então vocês idolatram a merda Isso, eu era um merda, continuo sendo um merda, é verdade Entendeu? Aí você vai falar assim, nossa senhora, mas você está usando a de hominem Bom, primeiro, o cara é autodeclarado um merda Isso, eu era um merda, continuo sendo um merda, é verdade Então eu não vejo isso como um ad hominem Mas vamos levar a sério então os argumentos dele Ele já foi refutado pelo Leon e pela Nilce Onde nos vídeos dele ele demonstrou que o L'Oreal não leu os livros que ele indicou Ele já foi refutado pela embaixada alemã Então, mais uma vez E o Henri Bugalho já fez um vídeo destruindo o L'Oreal Mas destruiu bonito, tá ligado? Demonstrou todas as falácias, tudo que ele usa E aí somado todas essas destruições, tá ligado? Essa verdadeira vergonha alheia que o L'Oreal passa na internet O cara é autodeclarado um merda Isso, eu era um merda Continuo sendo um merda, é verdade Entendeu? Então eu não vejo isso como um ad hominem Apenas constatar os fatos Voltando a vocês, Minions Não é Minions não, desculpa, é Nandets Voltando a vocês Vocês idolatram um merda Isso, eu era um merda Continuo sendo um merda, é verdade E aí você fala assim Nossa, mas se você não tem vontade de fazer vídeo Por que você tá fazendo esse vídeo então, caramba? É porque eu sigo uma vertente filosófica Que se eu aceitar Se eu me obter, né? Se eu me declarar neutro Numa ordem já estabelecida, né? Num establishment Eu concordo com o establishment Então eu... Se eu ficar quieto Eu vou altamente... Altamente... Automaticamente Estarei concordando que vocês sigam um merda Isso, eu era um merda Continuo sendo um merda, é verdade E eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso concordar Que milhares de crianças sigam um merda Isso, eu era um merda Continuo sendo um merda, é verdade Queiram ser igual uma merda Isso, eu era um merda Continuo sendo um merda, é verdade Então é isso, cara Meu compromisso é com vocês Beleza? Então eu estou alertando pra vocês Mais uma vez, tá? Não sigam merda Isso, eu era um merda Continuo sendo um merda, é verdade Não queiram ser um merda Isso, eu era um merda Continuo sendo um merda, é verdade Beleza? Escutem aí o que o seu professor fala Professor de história, tá? Ah, assiste lá o vídeo do Leão e da Nilce Tem o vídeo lá do Henry, o Bugalho Destruindo o L'Oreal Então acorda pra vida Sai dessa, tá bom? Me desculpa aí ter chamado vocês de merda Mas é vocês que querem ser merda Estão seguindo merda Isso, eu era um merda Continuo sendo merda, é verdade Então, mais uma vez Me desculpa por quê? Às vezes a gente tem que bater um pouco mais forte Pra ver se vocês acordam Às vezes é necessário A gente dar um tapa mais forte Pra pessoa acordar Então é isso aí, galera Valeu, até a próxima Hashtag peidei isso aí